Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Eu estou sempre publicando vídeos novos e exclusivos no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje eu vou resolver 7 questões de concurso da VUNESP, duas aqui no nosso canal e 5 delas no meu vídeo exclusivo no perfil do Passeio Direto. Então você vai conferir as duas primeiras questões aqui no nosso canal. Se você quiser e puder, você vai acompanhar as outras 5 questões no meu perfil lá no Passeio Direto. Vamos em frente! Eu espero que vocês gostem! Virgínia foi ao shopping com uma determinada quantia de dinheiro. Ela gastou um terço dessa quantia na compra de um sapato. Sabendo que o sapato custou R$ 235,00, a quantia de dinheiro que Virgínia levou ao shopping foi... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Veja só! Foi dito que ela foi ao shopping e gastou um terço da quantia que ela tinha na compra de um sapato. Também foi dito que o sapato custou R$ 235,00. A gente pode entender que a quantia que a Virgínia levou ao shopping foi dividida em três partes iguais. A gente pode até fazer uma figurinha para representar essa situação. Pronto! Esse retângulo dividido em três quadradinhos aqui iguais corresponde à quantia que ela levou. Então, quando foi dito que um terço, isto é, uma dessas partes aqui, foi o que ela gastou na compra de um sapato, foi dito também que esse sapato custou ali R$ 235,00. Então, para saber o total que ela levou, basta multiplicar três vezes R$ 235,00. Beleza? Vamos realizar essa multiplicação juntos. 3 vezes 5 é 15, fica 5, vai 1 para cá. O 1 do 15 a gente botou aqui, o 5 do 15 a gente deixou aqui embaixo. 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10. A gente deixa o 0 do 10 aqui, o 1 do 10 vem para cá. 3 vezes 2 é 6, 6 com mais 1 é 7. Então, a gente pode dizer que a Virgínia levou R$ 705,00. De tal maneira que o item correto é o item B de bola. Eu espero que você tenha conseguido resolver. Se você resolveu de uma forma diferente dessa aqui, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Vamos partir agora para a próxima questão. Mas antes, deixa eu dizer, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se ele está sendo útil para você, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se neste canal. Vamos em frente. Temos agora uma questão sobre porcentagem. Veja. Em uma campanha de vacinação, no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia de vacinação. Sabendo que no segundo dia foram vacinados 300 cães, o total de cães vacinados nesses dois dias foi... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O enunciado fala de dois dias. Aqui vamos colocar o primeiro dia. Aqui vamos colocar o segundo dia. Foi dito que no segundo dia foram vacinados 300 cães. Então, vou anotar bem aqui, 300 cães no segundo dia. E no primeiro dia, professor? Bom, vamos ver. No primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia de vacinação. Então, no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia. Então, vamos calcular aqui quanto que é 12% de 300. A gente vai fazer esse cálculo. Porque no primeiro dia foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia. No segundo dia foram vacinados 300. Então, vamos ver quanto que é 12% de 300. Porque 12% a mais de cães foram vacinados ali no primeiro dia. Existem várias formas de fazer esse cálculo. Existem várias formas de resolver essa questão. Uma delas é a gente calcular 12% aqui de 300. Para a gente ver quantos cães a mais foram vacinados no primeiro dia. E para calcular essa porcentagem, existem também várias formas. Uma delas é a gente multiplicar e depois dividir por 100. Eu vou utilizar essa forma. Eu vou multiplicar 12 vezes 300. Vou pegar o resultado e dividir por 100. Na verdade, fica ainda mais fácil porque a gente pode fazer uma simplificação. Como assim, professor? Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho. Esse zerinho com esse zerinho. E isso significa que 300 dividido por 100 é igual a 3. A gente pode simplificar assim. Como só sobrou 1 aqui no denominador, ele pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 12 vezes 3, que é o que a gente tem no numerador. 12 vezes 3 é 36. É claro, se eu multiplicasse 12 vezes 300, eu ia encontrar 3.600. Quando eu dividisse por 100, eu ia voltar aqui por 36. Então, existem várias formas de fazer esse cálculo. Mas, de todo jeito, 12% de 300 é 36. Então, no primeiro dia, 12% a mais de cães foram vacinados em relação ao segundo dia. Então, no primeiro dia, foram vacinados quantos? Bom, 300 mais 36. Isto é 336. Agora, a gente já está com tudo para concluir, né? Nós já podemos até dizer qual foi o total. 336 mais 300 é 636. Sendo assim, o total de cães vacinados nesses dois dias foi 636, item correto, item A de avião. Eu espero que você tenha acertado. Se você fez de uma maneira diferente, você pode deixar o seu comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, acompanhe agora os enunciados, cujas resoluções eu fiz no vídeo exclusivo no meu perfil do passeio direto. Eu vou deixar cada um aí 5 segundinhos na tela. Você pode pausar, você pode resolver. E depois você pode acompanhar o meu vídeo exclusivo lá no perfil do passeio direto. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o gabarito das questões para você conferir, tá? Mas, se você quiser ver a resolução mesmo, aí veja lá no meu perfil no passeio direto. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!